Estamos em Maryland, algumas horas de Washington, D.C. Com a crise econômica, muitos que costumavam esquiar na Europa ou em lugares mais distantes do país optaram por não ir muito longe. Você tem que pegar o avião, isso é muito caro, assim é melhor. Este é um lugar bom para aprender a esquiar, você vem por um dia e volta para casa. Mas em locais mais baratos existem algumas diferenças. Em Maryland, o cume da montanha está apenas 3 mil metros acima do nível do mar e apenas 5 teleféricos. Aqui tem dias bons e ruins, está nevando agora, mas na semana passada estava mais quente, porque aqui é muito baixo. Na temporada passada, 60 milhões de americanos foram esquiar e isso rendeu cerca de 6 bilhões de dólares para o setor. Mas os grandes resorts estão atravessando um momento complicado. Em Veio, Colorado, as reservas caíram 15%. Já os visitantes desta pequena montanha em Maryland aumentaram 5%. As pessoas, mesmo em tempos difíceis, precisam sair e se divertir. Assim, ainda há muitos viajando durante o inverno. Em vez de esquiar, os americanos estão cortando gastos, passando menos tempo fora de casa. A situação é benéfica para os pequenos resorts. Menos pessoas estão gastando muitos dólares. Estão muito cautelosas. Aproveitando o movimento, as pistas estão abertas até mesmo durante a noite.